Estamos encaminhando ao gabete do vereador, Rinaldi de Gílio. De Gílio? Estamos aqui saindo do gabete do vereador, Rinaldi de Gílio, para participar da reunião ou mandar um representante, segunda-feira, dia 25, lá na Ciúdia. Estamos esperando todos os representantes do nosso bairro que venham a fazer parte daquilo que está se tornando em Broly, que está se arrastando à beira de 40 anos. É isso. Visão, planejamento, resultados. Dê um leque nesse vídeo. Juntos. A nós.